E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta aqui, mas para jogar, galera, com um deck não diferente, não maluco. Um deck normal, mas que tá um pouco fora, galera, do meta, que é o deck aqui de Ladino Miracle, galera, com o Leroy. Classicão, né? Classicão, galera, dos clássicos. Vamos jogar com esse deck aqui. E vamos dar uma olhadinha como é que ele tá, galera, nesse meta atual. Eu não tenho gostado muito de jogar de Ladino no meta atual, apesar de ser o meu deck preferido, a minha classe preferida. Mas tá aparecendo, galera, alguns sacerdotes. E sacerdotes, eles, né? Vocês sabem, né? Galera, são um lixo contra Ladino. Ladino, em geral, passa por cima de sacerdotes com a tranquilidade imensa. Então, se eles conseguirem encontrar uns sacerdotes aí, vai ser legal. Se não, pode ser complicado, né? Vai ser um pouco triste. Mas, se sim, vai ser interessante. Por que que tá aparecendo um sacerdote? Porque, recentemente, a galera foi lançado aí, né? Uma nova skin de sacerdote, uma skin feminina. Que você tem que fazer um esqueminha lá, na Amazon, que eu não olhei direito. Pra conseguir... As pessoas estão tentando fazer decks, aparentemente, pra usar essa skin, né? Que é uma skin bem legal, galera, inclusive. Diga-se de passagem. Mas... Enfim, né? Vamos jogar aqui contra um xamã mesmo. Um xamã clássico, xamã ali bizarro, xamã da tristeza. Eu vou deixar o Harrison, galera. Caso ele faça a arma. Mais um pouco greed, acredito eu. Mas, mesmo assim, eu vou... Deixar o Harrison aqui. Torcer pra pegar uma apunhalada. A apunhalada veio. Um golpe sombrio também não é ruim. Não é uma mão ruim, não. Não é uma mão ruim, não. O leque já não é tão bom. Mas o... A apunhalada e o golpe são bons. Ok. Se eu fizer, por exemplo, turno 1 barra 3, eu posso fazer isso e trocar aqui. Não, ele vai ser o xamã da arminha. Posso até usar nessa arminha, se eu quiser, né? O Harrison. Não sei se tem muito valor, não, mas... Ok. O melhor que ele pode fazer agora é totem e totem 1 barra 1. Vamos ver se eu tenho essa sorte toda. Eita, nós. Eu vou ganhar na Mega Sena amanhã. Que tal? Vamos começar a falar desse jeito. Eu vou tentar, galera. Eu vou fazer essa cura aqui em mim mesmo. Essa arma dele me preocupa um pouco. Mas ele tem que fazer um barra 1 aqui pra ativar a arma. Ou então eu tenho que ter sorte no totem. Ter sorte no totem é improvável. A chance pequena. Ok. Ok. Aquele 3 barra 2. Não são os espíritos. Ferais. Ferais. O que a gente faz aqui esse turno? Acho que eu vou dar... Isso. Espera aí. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou dar isso aqui aqui. Vou jogar aqui. Tá. Vou bater aqui. Por enquanto, galera, eu vou guardar... A minha apunhalada pra depois a outra. Não vou usar. Agora tudo bem que ele troca com a arma ali. Mas ainda assim eu acho que eu tô de boa. Ele vai ser grid. Não vai usar arma. Ok. Obrigado. Obrigado, carinha. O lugar disso é no museu aí, gente boa. Ficou segurando, né? Segurou, segurou, segurou. Se estrepou. Ok. Faz alguma coisa esse turno? Não. Próximo turno a gente faz alguma coisa extravagante. Esse turno a gente fica de boinha aqui. Tá de boa. Eita, caraca. Lá vem dando. Arma trincar pedra, galera. Que quando vocês estão assistindo esse vídeo talvez já tenha sido, né? Nerfada. Mas por enquanto tá ali absurdo ainda. Ok. Aquele turnozinho lá de leve de xamã, né? Que ele faz 53 bichos e fica de boa ainda, né? Turnozinho leve, galera. Xamã leve, né? Xamã leve e xamã tranquilo. Xamã do dia a dia, é isso aqui. Bom. Felizmente a gente conseguiu trocar a mesa inteira. Dessa vez, pelo menos. Porque a gente tinha uma vantagem de mesa já a princípio grande, né? Isso foi bom. Ok. Apesar do turno do cara ser bem forte, nosso turno também foi em resposta. O que é interessante. E aí, meu amigo. O que é que você tem para hoje? Tem outro dragão. Tem outro dragão, amensão. Acho que eu vou fazer... É, vou fazer isso mesmo. Vou dar preparação. Vou trocar esse bagulho aqui. Vou dar ocultar bolado. Ah, ocultar eu dei tudo errado, galera. Opa, opa. Erros foram cometidos. Ok. Erros foram cometidos, galera. Foi rápido demais. Eu tive a artida aqui primeiro. Tudo bem. Pelo menos o 4x4, que é o mais importante ficar vivo ainda. Não é isso, tá vendo? Poderia ter evitado isso. Tudo bem ainda. I guess. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos comprar cartinhas. Ok. Ok. Vai ser bastante cartinhas, né? Vou dar furtividade de novo. Hum, que delícia. O próximo que eu não consigo fazer tudo o que eu quero aqui? Ah, eu acho que sou. Beleza. Beleza, galera. Tem peixe aí. Tranquilo demais. Compra de cartas. Eu tenho um letal aqui? Não mais, né? Eu tenho. Tem bastante dano aqui, hein? Não estou calculando, não. Ok. Isso aqui é letal, hein? Vocês acham, galera, que ele é letal? O que vocês acham? Eu acho que é. Fiz uma conta aqui. Eu não fiz conta. Para ser sincero, eu não fiz uma continha assim bonita, né? Eu fiz uma conta. Olha isso. Ok. É o melhor da cor, né? A galera milagrosiando aqui, mais uma vez. Ok. Vou danar aqui. Deixa eu ver. É, tá certo. Ok. E o Leroy agora, porque é clássico, né? Tchau. Xamã. Tchau. Ok. Adiós, xamã, meu garoto. Beleza, galera. Já vencemos o xamã aqui. Match up que nem é sempre favorável, mas que dessa vez conseguimos ter uma boa compra aqui de início. Conseguimos responder até os turnos mais bizarros do xamã. Aquela manga que eu pedi a punhalada, a punhalada veio, foi basicamente o que? Me salvou aqui. Vamos jogar, essa foi rapidinha, né? Eu acho. Vamos jogar mais uma aqui. O mesmo deck, tô ficando doida. Ok, tá selecionado aqui direitinho. Vamos lá pra segunda. Só que seja xamã, por favor. Só pra ficar diferente, né? Tá. Também não quero que seja miro match up. Tá. Pode ser xamã. Eu preferia não ser xamã nem miro, né? Mas o pior dos dois é outro ladinho. Eu não gosto de jogar miro match up. Ok? Então pode ser xamã se não for miro match up. Vamos fazer assim. Beleza? Olha. Olha quem tá aí, galera. Olha quem... Nossa vítima. Nossa vítima predileta. Eu falei tanto que é a nossa vítima predileta que talvez ele me strepe, né? Pra ser algo, tipo, compensado, né? A minha escrutidão. Talvez. Talvez. Talvez aconteça. Deixar o leiroeiro, galera, com o ocultar na mão parece um pouco grid, né? São cartas lentas demais. Preciso de algo pra pressionar um pouquinho mais a mesa de início. Então vou trocar tudo aqui. Eu queria deixar isso aqui, mas é muito lento. Agora isso é turno 7 pra fazer isso. Então eu tenho que tentar manter um pouco a mesa pra mim. Porque apesar de, em geral, o paladino, ou melhor, o prestícer lento, ele não é necessariamente, não vai ter nada pra jogar, né? Pode ser o ladino de ressuscitar aqui. Ele não tá usando uma skin nova. Olha só. Ok. É um ladino clássico. O nosso querido anduíno. Vamos lá, então, fazer aqui esse turno, né, galera, sólido. Subindo uma arminha. Ok. Será que ele tem play no segundo turno? Não, é um ladino clássico mesmo. A galera não tem play no segundo turno. Ele já... É outro segundo turno, passou o turno. Então podia também ter feito, né, galera, o clássico curar da minha cara e dizer que a luz vai usar de queimar você. Não fez isso. Coloquei esse buffzinho na arma pra aproveitar a minha mana. Turno 4, eu quero comprar um 5 barra 4. Ok. Quero, né? Vou conseguir? Não sei. Mas o que eu quero, eu quero. Ih, é esse cara chato. Esse deck é tão chato. Eu mato esse cara, a Gazz, né? Ele vai ressuscitar o próximo turno. Agora esse cara vai ficar com 4 barra 7. Ele tem moeda, tem moeda pra fazer o cara 3 barra 4 e jogar o outro. Ok. Não esse turno. Isso é um problema, galera. Isso é um problema pra gente. Isso é um problema. Isso já é um pouco melhor. Isso já fica um pouco mais legal. É, isso aí é um pouquinho mais interessante. Vou fazer o seguinte. Vou matar esse cara aqui com isso. Vou cabecear o 4, 3. Vou jogar o 5, 4 aqui. Lembra que ele ressuscite alguma coisa agora? Ele pode ressuscitar 1 barra 1. Se eu tiver sorte. Ele vai ressuscitar como 3 barra 4. Ainda assim vai ter muito valor. Quer dizer, vai ter algum valor. Mas ele vai ser um 4 barra 7. Então, é menor. Próximo turno eu tenho alguma extravagância pra fazer aqui com... Não sei se é o melhor turno pra fazer as coisas com esse cara, mas... Enfim, né? O maior problema, galera, do... Eu venço esse jogo quase sempre. Quase 100% de vezes. Mas, as vezes que você não consegue vencer contra um Priest, é quando o Priest consegue acelerar pra cima de você. O que é que tá mais ou menos acontecendo aqui. Ele tá conseguindo manter uma mesa mais forte. No momento não. Mas, como o turno é dele, ele deve conseguir, galera, passar na minha frente na mesa. Isso é que é o problema. O Priest acelerar o jogo contra você. Normalmente, a sua vantagem contra o Priest é que o Priest não acelera o jogo. Essa é a grande vantagem que esse deck tem contra o Priest, normalmente. Só que como o Priest tá acelerando... Isso é um problema. Ele vai usar aquele negócio de dar 5 de dano, né? Ele tem a moeda ainda. Talvez não. Ok, isso foi um bom turno, eu acho. I guess. Vou ter que usar isso aqui, galera, pra comprar coisas. Isso é bom. Vou usar isso. Peraí, não posso usar isso. Vou usar isso aqui. Peraí, eu uso quem aqui? Porque se eu voltar esse 3x7 pra mão, ele pode limpar tudo, né? No próximo turno. É, se eu voltar esse 3x7 pra mão, é um pouco arriscado. Mas se eu for tentar matar ele também, é mais arriscado ainda, eu acho. Ah, vou voltar ele pra mão mesmo. Não tem bastante dano na minha mão, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Ok. Ok. Fez aqui, foi um pouco arriscado. Ele pode limpar a mesa agora com aquela mulherzinha que eu joguei fora. Mas se eu limpar a mesa com a mulherzinha, eu ainda consigo dar isso aqui pra limpar e fazer umas extravagâncias ainda também. Eu tô precisando do meu 5 barra 4, eu acho. 4 de mana lá. Que dá moedinhas. As moedinhas são importantes. Se ele não conseguir tirar o leiloeiro, eu também tô uma boa situação. E se ele tirar o leiloeiro com o entubar lá, o entumbar, também não é tão ruim. Porque fica o 5 barra 1 vivo. Ok. Isso continua sendo bom porque o leiloeiro fica vivo. É, isso foi bom pra mim. Qual a outra carta que eu vou pegar aqui? Essa carta eu não queria muito não, hein, Jolo. Vou dar isso aqui apenas pra ganhar um pouquinho mais de... Eu vou jogar aqui o carinha da moeda. Bom que eu tenho outro leiloeiro, pelo menos, na minha mão. Será que o que que vem agora... Isso é bom. Isso não é muito bom não, que ele vai dar 5 de dano ali. Ok. A gente pode fazer esse turno aqui. Ok, isso é bom. Consegui fazer isso e isso e... É, consigo. Não, não consigo não. Onde é que eu teria que conseguir? É, não sei. Tô louco nas contas, galera, aqui. Dos cálculos matemáticos. Eu achei que eu tinha 8 de dano, 8 de mana e ia fazer mais um aqui agora. Mais um era o caso, não. Ok. Fazer um FK com 9, mas não foi o caso. Bom, ele não tem um entubar, né, eu acho. Os outros turnos também não seriam tão bons usar o entubar, mas seria bom. Que evitaria a compra. Então acho que ele não tem mesmo. Eita, cuzão. Eita, desculpa, galera, foi mal. Ah, isso aí é bom. Quer dizer, cainda. Cainda é bom. Não é bom de fato, assim, bom, bom mesmo não é. Mas é ok. Acho que eu vou tacar esse aqui primeiro. Se ver que eu tô com quantas cartas ali na mão? 8, eu vou ficar com 10. Se eu quiser alguma coisa daqui. Acho que eu não quero nada. Mas o problema é que... Dá pra jogar isso aqui depois, vai? Vamos ver o que que vem no meu deck primeiro. Hum, tô perto do letal aqui, hein. Tô tão perto que eu tô quase achando que eu tô com letal já. Eu tenho 8. 8 de dano, que pode ser 10. Mas aí eu vou usar 6. 8 com 4. 12. 12 com 3. 15. 15 com 4. Um off, eu acho. Eu acho. Vou dar aqui, galera. E vou dar a furtividade. Ok. Tem bastante dano no próximo turno, hein. Será que tu pegou o despertado aí, será? Não, acho que o despertado aí será não tá ali. Nessa posição que ele tá conjecturando. Tem bastante dano aqui. Tem que segurar muito nesse turno. Pra não morrer no próximo. Ou então botar um mega-taunt bolado pra caramba. Nem um mega-taunt bolado ainda. Não é de todo bom, não. É, tamo bem aí nesse jogo, galera. Não queria dizer nada não, mas tamo bem nesse jogo aqui. Por isso que até deu uma bugada, eu acho. Sacerdote, o que é que eu faço agora? Tá confuso, tá confuso. Se cura. 14, né. Ele tá morto quase na mesa aqui. Ó, ó. Ele vai fazer uma limpeza. Esse foi até um bom turno pra ele. Se não tivesse, né, galera. Um turno mais absurdo ainda, teria sido bom mesmo. Ok. Eu vou dar overdraw em uma carta, né. Tudo bem. Vamos lá. Ok. 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 Vou jogar esse aqui só pra ele achar que... Eu podia usar a arma também. Beleza, galera. Vocês viram, né. Vocês viram... Que a gente não teve um draw excelente nesse jogo. O nosso... Nossa compra foi bem qualquer coisa. Foi bem mediana. Não foi horrível também, mas não foi boa. De fato, não foi uma grande compra. Não consegui pressionar no início. Mas... Mesmo assim, a gente ganhou. Né, do sacerdote. Pra vocês verem, galera, que a desvantagem é grande, né. Que a desvantagem do sacerdote nessa matchup, ó. É coisa linda pra gente. É coisa linda, galera. Isso aqui, coisa linda. Mas beleza. Tá aí, tá aí, galera. Nosso deckzinho de milagres. Classicão. Jogar esse deck, galera, nessa atual... Nessa atual meta... É quase estranho. Porque... Você vê muito pouco desse deck aqui, nesse meta. Curiosamente. Tem até alguns... Até o próprio Ladino não é tão comum, né. Mas tem até alguns Ladinos que você consegue até encontrar. Mas, geralmente, o Ladino é um pouquinho diferente. Nunca é o Ladino com o Leroy. Quer dizer, nunca não. Nunca é exagero, né. Tô exagero pra cacete. Mas não é tão comum você realmente ver o Ladino milagroso com o Leroy. Nessas matchups atuais aqui, no momento. Mas vocês verem, galera, que ele funcionou bem nos jogos que a gente jogou aqui, né. Funcionou bem demais. A gente conseguiu passar por cima nos dois jogos, basicamente. O que acabou sendo bem... Legal. Mesmo. E conseguiu usar o Leroy nos dois também, né. O que também foi bem bolado. Mas, enfim, galera, é isso. Muito obrigado a todos pela companhia. E mais um vídeo aqui no canal NobGamer. Espero que tenham gostado. Que tenham se divertido aqui. Vocês puderam notar que eu tava um pouquinho mais familiarizado com o gameplay desse deck. Do que com alguns outros que eu já trouxe aqui, né. Incluindo o OTK Laguerreiro. Porque esse deck aqui, galera, vocês podem ver, né. Que eu uso um pouquinho mais. Sato que tá o dourado, né. O Ladino já. Porque realmente é uma classe que eu uso um pouquinho mais. E ainda que eu não esteja usando ela no momento tanto, né. É uma classe que eu já tô um pouquinho mais acostumado. Então, certos gameplays aqui. Certas jogadas ficam um pouquinho mais naturais com ela. Não que eu tenha jogado assim excelente também, né. Mas jogou um pouquinho mais direito, sim. Então, quem quiser deixar aquele gostei, galera. Agradeço que eu puder compartilhar o vídeo com os amigos. Agradeço mais ainda. Que não estiverem inscritos no canal. Pode se inscrever aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse, como outros que eu vier a trazer aqui no canal do Big Gamer. Aqui embaixo também na descrição do vídeo. Ficam as redes sociais. Eu acho que eu não falei isso não, né. Não tem. Eu tô meio esquisito. Agora, às vezes eu acho que eu já falei. Essa parte final. Às vezes eu acho que não. Mas tá lá. Agora, Twitter, Facebook. Se clica no Instagram. Pra quem quiser me seguir por lá. Beleza? Então é isso. Agora sim. Um grande abraço a todos. Estranha a lista pra quem quiser fazer também. Galera, sua verão som aqui. Brincar um pouquinho, né. De milagroso. Com as cartinhas dessa classe que é tão divertida. Pelo menos na minha cabeça. Porque eu gosto, né. Um grande abraço. E fui. Às vezes não é tão divertido. Quando o xamã, assim. Vem nervoso na sua cara. E você não compra bem. Naquela primeira eu comprei bem. Por isso eu ganhei do xamã, né. Se o xamã tivesse comprado muito melhor. Fosse mais agressivo. Tivesse comprado mal. Eu teria. Se eu tivesse comprado. O que foi que eu comprei nesse segundo jogo. Contra no primeiro jogo. Eu teria me estrepado, talvez. Mas enfim. Galera, eu vou acabar o vídeo por aqui. Abraço. Fui.